Histórias Assombradas Aí, anotado. Próximo relato, que é este. Minha boneca sumiu debaixo do meu nariz. Ih, essas bonequinhas, hein? Aqui, vamos lá. Olá, meu nome é fulana. Tenho 18 anos e o que venho contar aconteceu comigo há bastante tempo, quando eu tinha 5 ou 7 anos. De 5 a 7, por aí. Apesar de ser um acontecimento bastante antigo, ainda está vívido na minha memória, como se tivesse sido ontem. Na época que isso aconteceu, a minha mãe trabalhava numa creche e me levava pra lá todas as manhãs. Eu tinha o costume de sempre carregar algum brinquedo comigo, e naquele dia eu escolhi uma Barbie. Tomei banho, me arrumei, tudo ocorrendo na normalidade de sempre. A parte estranha aconteceu quando eu estava na porta de casa, pronta pra sair. Eu estava com uma bolsinha, daquelas que ficam atravessadas no tórax, e a Barbie em uma mão. Enquanto minha mãe trancava a porta, o pingente do zíper da bolsa caiu no chão e eu me abaixei pra pegar. O problema é que quando eu levantei e fui guardar o pingente, a boneca que estava na minha mão tinha sumido. Sumiu da mão? Simplesmente desapareceu assim diante dos meus olhos. Em um momento, ela estava na minha mão, e no outro, parecia que nunca tinha estado lá. Eu olhei confusa e fiquei encarando, me perguntando onde a Barbie tinha ido parar. E virei pra minha mãe, dizendo que a boneca tinha sumido. Ela estava comigo e também tinha visto a boneca. Sabia que estava lá, mas pensou que eu tivesse perdido. Então saiu procurando pela casa. Vasculhou os quartos, vasculhou em cima da cama, na sala, até em lugares improváveis. Mesmo eu dizendo que ela tinha sumido bem debaixo do meu nariz. Como estava quase na hora dela ir trabalhar, ela não ligou muito e disse que a gente procurava depois. Tá, eu deixei passar, mas aquilo não saiu da minha cabeça. Eu sabia o que tinha visto. Depois disso, minha mãe passou meses procurando aquela boneca. Procurou em casa, na casa da minha tia, que visitávamos diariamente e pra onde eu levava os meus brinquedos. E ela só faltava colocar a casa de cabeça pra baixo atrás daquela Barbie. Mas não achava de jeito nenhum. Não tinha nem rastro da boneca. Ela falava que eu tinha perdido ou esquecido em algum lugar. Mas eu era uma criança extremamente irresponsável com os meus brinquedos. Eu não esquecia facilmente assim nos lugares, não. Contei pra ela a mesma história todas as vezes que ela perguntava como foi que a Barbie sumiu. Mas ela sempre dizia que eu estava imaginando coisas ou que eu tinha sonhado. Mas eu sei o que eu vi. Não era sonho. Ela também viu a boneca na minha mão. E não tem como perder algo de um segundo pro outro quando o objeto está na sua mão. Até hoje não sabemos onde foi parar aquela Barbie. Nunca mais vimos. Não temos ideia de onde pode estar. Mas sei que o que houve foi muito estranho. E com certeza a explicação não está neste mundo. Olha lá, mais um daqueles casos em coisas que somem. Nesse caso não aparece nunca mais. Será que essa Barbie apareceu inexplicávelmente na casa de outra pessoa? Pra alguma criança às vezes que queria muito. Aí ela apareceu lá, desmaterializou aqui, materializou lá. Porque a gente tem os casos das coisas que somem e nunca mais aparecem. Tem as coisas que somem e aparecem de volta no mesmo lugar que a gente já tinha procurado e não tinha achado antes. Tem as que somem e voltam em lugares onde você jamais imaginaria que voltaria. Você fala, cara, voltou aqui? Né? Some e aparecem em outro lugar. E as coisas que aparecem do nada. Não é que tipo, nossa, isso aqui sumiu do nada. Não, tipo, isso aqui apareceu aqui em casa? Eu nem sei de quem que é isso. Né? Ah, apareceu um... Temos a história aqui do CD que apareceu, a jaqueta que apareceu, a calça jeans ou short jeans que apareceu no varal. Minha mãe mesmo conta de uma bermuda. Foi acho que a última coisa, assim, mais próxima de nós que aconteceu de sumir, aparecer e sumir. A gente tinha ido lá, aí uma semana depois, um pouco menos de uma semana depois, acho que minha mãe tava, alguns dias, sei lá, tava lavando roupa, aí ela foi colocando as roupas na máquina e viu um short, que era grande, ou seja, não era do meu pai. Então, ela deduziu que era do Matheus, né? Tinha um cordão, assim, e tal. Ela colocou na máquina pra lavar junto com as outras roupas. E ainda ela falou, aí depois a roupa terminou de lavar, meu pai pegou as roupas da máquina pra estender, pra secar. Aí minha mãe falou pra ele, ah, você estendeu um short, assim, assim, assado? Eu acho que é do Matheus, eu vou separar ele, né, pra entregar pra ele depois. E aí meu pai falou, não, não estendi nenhum short. Ela falou, não, é um short assim, assim, assado, ele é até grande, né, tal. Foi olhar no varal, meu pai não pegou nada na máquina, não tinha nada, sumiu o short. Ele apareceu ali, do nada. Minha mãe botou na máquina de lavar pra lavar junto com as outras roupas e a hora que abriu a máquina pra tirar o short, não tava mais lá. Ele apareceu do nada, sumiu do nada. E não, não se sabe o que que acontece, né? A gente fica doido, sei lá, vai saber, não é? Já aconteceu algo assim com vocês? E aí, no caso dela, é estranho, mais ainda porque, meu, sumiu da mão. Ela tava segurando, foi fazer um negócio, ela não sentiu nada, assim, sumindo da mão. Será que ela, assim, ela, na verdade, ela, mas a mãe também viu ela com a boneca. Que coisa, né? Essas coisas do cuté, essas coisas estranhas, né? Bom, e aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto